A concentração dos participantes aconteceu no Jardim Mantiqueira II. Diversas comitivas vieram até Andradas para participarem da Cavalgada do Lar da Criança Andradense. Eu vi Cristo ser crucificado, vi o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo, pra pagarem seus pecados. A Cavalgada do Lar teve início em 2009, quando a entidade passava por uma situação financeira bem difícil. A gente promoveu um evento pra ajudar. Nós estamos a comitiva, os amigos, e a comitiva, a maioria é tudo anônimo, a gente não procura não aparecer. Então a gente propôs pra entidade fazer a Cavalgada e desde 2009 a gente tá ajudando na organização da Cavalgada. Neste ano, o trajeto teve que ser modificado devido a outros eventos que estavam acontecendo simultaneamente em Andradas. Os cavaleiros conheceram os bairros dos Pinheirinhos, Paiol Queimado, Serrinha, chegando até o bairro Santa Luzia. Pelo caminho, belas paisagens e momentos de descontração. A Cavalgada é importante porque ela é um dos eventos que, assim, a renda é destinada totalmente para o Brasil. E como é uma entidade filantrópica que depende de ter seus próprios eventos pra adquirir uma renda, se torna, como se diz, indispensável a realização também da Cavalgada. Por isso a entidade adotou a Cavalgada no seu calendário de evento. Então a Cavalgada é exclusivamente do lar da criança, quando é beneficiente. Eu sempre participo e eu acho muito importante esse evento pra ajudar a casa das crianças. tantas entidades aqui de Andradas, então a gente sai pra fora também, a gente leva o nome de Andradas, a gente participa de toda a Cavalgada, desfile, a gente tá no sangue, né? A gente gosta, a gente adora fazer isso e é importante. Eu acho que é um caminho bom pros jovens, pros jovens que se inclinam nisso, que é um bom caminho. Todas as vezes, é a quinta vez que eu participo, entendeu? E participo porque ajudar o próximo é sempre bom e principalmente ajudar as crianças. Até inclusive, aproveitando a oportunidade, eu quero registrar aqui que agora dia 4 de agosto a gente vai promover um desfile que o povo sempre pede, entendeu? Então acho que a gente vai correr atrás, a gente batalha e outra, a gente gosta, a gente participa porque gosta e é muito importante a gente ajudar, entendeu? Tanto a casa das crianças, o asilo, a Santa Casa, é muito importante a gente fazer isso. É uma iniciativa muito boa, o pessoal, a comitiva, os amigos aí, tiveram uma ótima iniciativa e é muito bom, certo? Ajudar é muito bom. Após o passeio, os cavaleiros chegaram no barracão da igreja de Santa Luzia e participaram de um almoço de confraternização. Em nome do lar da criança e da comitiva, quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram, todas as empresas que patrocinaram, as pessoas que anonimamente nos ajudaram, os voluntários que estão trabalhando hoje, ontem e durante toda a, como se diz, a correria de organização da cavalgada, que sem essas pessoas também só a comitiva não tem condições de, e o lar não tem condições de organizar. Então a gente agradece sem citar nomes para não, como se diz, ficar ninguém de fora. Hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido, só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento, e o que foi virou prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chama isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei...